Aracaria 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 Veio de Madagascar Essa lua soberana Sobre as águas de Manjá Neste mar de rosa branca Veio de Madagascar Essa lua soberana Sobre as águas de Manjá Neste mar de rosa branca Essa lua veio a salvador Arrastada por um pescador Via dos mares Mestre de acochés Filho de Olatú Filho de Olatú Filho de Olatú Filho de Olatú Veio de Madagascar E leilei lá Essa lua soberana Sobre as águas de Manjá E leilei lá Neste mar de rosa branca Essa lua Essa lua veio a salvador Arrastada por um pescador Que via dos mares Veste de acochés Filho de Olatú Filho de Olatú Filho de Olatú E leilei lá E leilei lá E leilei lá A larancaria, ei, ia Amém. Amém.